Na frente do cortejo O meu beijo Forte como o aço Meu abraço São poços de petróleo A luz negra dos seus olhos Lágrimas negras caem Saem, doem Lágrimas negras caem Saem, doem Por entre flores e estrelas Você usa uma delas como brinco pendurada na orelha Astronauta da saudade Com a boca toda vermelha Lágrimas negras caem Saem, doem São como pedras de moinho Que moem, doem, roem E você, baby, vai Vem, vai E você, baby, vem Vai, vem Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Lágrimas negras caem Saem, doem Lágrimas negras caem Saem, doem Na frente do cortejo O meu beijo Forte como aço Meu abraço São poços de petróleo A luz negra dos seus olhos Lágrimas negras caem Saem, doem Lágrimas negras caem Saem, doem Por entre flores e estrelas Você usa uma delas como brinco pendurada Na orelha Astronauta da saudade Com a boca toda vermelha Lágrimas negras caem Saem, doem São como pedras de moinho que moem, roem, doem E você, baby E você, baby, vai E você, baby, vem Vai, vem Vai, vem Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Belezas são coisas acesas por dentro Belezas são coisas acesas por dentro Você, baby, vai Você, baby, vai